Dia Rainha, crioula, de carapinha, pele bonita Tu és boema, flor de revolução We need a second chance Change, please change We need a second chance We need We need We need a second chance Take me home Let's fly away from here I wanna see Something Of a world I used to be Menha próxima fase Estou cansado Mas sou grato Chego tarde a casa Mas tenho comida no prato Alguém que me abraça Apesar do meu maltrato Aceito eu já num pato Menha próxima fase Estou cansado Mas sou grato Já me estranho acordar Sem ti Já nem sinto que pertenço aqui Nem sinto que pertenço Volto a casa por voltar E acabo sempre a perguntar Canta ao espelho Ao meu reflexo Porque estou A tua beleza rara Como o disco do chute de Caetano É mais forte que a força da fala Sei que eu quero Mas não consigo Por mais que eu tente Eu tenho de aceitar a saudade Sei que eu quero Para que a língua minha Brava e vai gritar Que nesta festa Não te deixas amassar No meu peito uma proa Em teu nome Pelos cantos futuros Te levarás Não vou Não vou Não vou deixar Que a noite me entristeça outra vez Vou e já fico de vez Não penso em voltar Liga a qualquer hora Eu volto a ti Se eu me for embora Eu volto a ti Às vezes demoro a encontrar o teu lugar em mim Mas eu sei que agora eu volto a ti E agora vejo-te em todas as cores Vejo-te em todos os quadros Antes disse-lhe É melhor se fores Agora grito O teu nome Em todos os lados Irá tudo E te respira Que o vento vai atrás Se desfaz Contigo na cabeça Eu não quero ir à pressa Contigo rua fora Eu já só vejo a hora De fazer frente às teorias Da conspiração Hoje é claro como Água Água Uuuhu Hoje é claro como Água Água Vento pelas costuras Cura de armadura despida Tenho aquilo que procuras Tens aquilo que pedias Transformei cada verso de mim E entrei a coragem que ainda arde, ainda arde Bate a luz no pão e te abre Cura de armadura despida